O deputado olavista, bolsonarista e que não sabe se é terraplanista, Nicolas Ferreira, se tornou o novo presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. É isso aí mesmo que você ouviu. O governo Lula diz que não podia impedir, mas já começa a articular a redução de danos. E que redução que vai ter que ser, hein? A informação que nos traz é a nossa Sofia Labanca, no nosso plantão. Vamos lá. Sofia, confesso que eu tinha dificuldades aqui para escolher a trilha, porque eu não sei nem como botar trilha numa notícia dessas. Nicolas Ferreira presidindo a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, é isso? Pois é, Ana, né? A gente viu muitas derrotas aí que o governo sofreu na decisão das comissões, né? Da presidência das comissões da Câmara dos Deputados. Lembrando que essas comissões, elas são bastante importantes, porque os projetos que vão passar, né? De um determinado tema, vão ter que passar por elas. Então, os projetos de educação passam pela Comissão de Educação, de Saúde pela Saúde, e assim por diante. E eles precisam disso antes de ir para o plenário. Então, se uma comissão resolve segurar um projeto, ele não tem como ser votado no plenário. Se uma comissão resolve ficar empurrando projetos absurdos, ela pode, e assim por diante. E se ela resolve passar rápido projetos ruins também, né? Também, exatamente. E daí a gente viu algumas comissões bem importantes caindo na mão de bolsonaristas. A gente viu a Comissão de Segurança, foi parada na mão de um bolsonarista. A gente viu a CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante de todas, porque daí todos os projetos passam por ela para definir se é constitucional ou não. Caiu na mão de uma bolsonarista, a Carol de Tone. E a Comissão da Educação caiu na mão do Nicolas Ferreira, né? Um rapaz que, numa live recente, disse que não estudou o suficiente para saber se a Terra é plana ou não. Mas, enfim. Aí vem a questão. Ok, está na mão dele. O que pode ser feito para tentar segurar o estrago? Daí a gente pode ir para o blog do Noblar, lá no Metrópolis, e ele fala que, olha, já estão ensaiando uma reação ali no governo. Então, está ali na Lula ensaiando a Nicolas na educação e dar recado a Camilo Santana. Vamos ver só o primeiro parágrafo ali, que a gente vai ver que, contrariado, o presidente Lula ensaia dificultar a liberação de emendas parlamentares vindas do Ministério da Educação a deputados que apoiaram a presidência de Nicolas. Eita! Ou seja, você votou para botar o Nicolas lá, as emendas do Ministério da Educação não vão para você. Você é uma pessoa que está contra a educação, não vai ganhar a emenda da educação. Eu concordo em gênero, número, grau, tudo. Só que isso não é contenção de danos, isso é retaliação, né? Não contém o dano, o dano está feito. Mas tem mais coisa. Tem mais, tem mais. Ah, que bom, que bom. Também a gente vê ali, né, que o Lula quer que o Ministro da Educação, Camilo Santana, seja mais duro com o Congresso Nacional. Considerado discreto, o ex-governador de Serra deve endurecer o diálogo com deputados e travar o FNDE, né, o Fundo Nacional da Educação. Ok. Então a coisa já começa a ficar aí um pouquinho mais feia, né, Ana? É. E daí, só para, como a gente está falando das emendas, vamos lembrar, 180 milhões é o valor que está previsto em 2024 de emendas no Ministério da Educação. Então é bastante dinheiro aí. Tá, mas a gente está falando aí de danos. Que danos que o Nicolas pode causar? Ele já deu sinais aí de algumas das pautas que ele pretende levar para a educação. E você vai ver que são pautas ótimas, extremamente importantes, que não tem coisa melhor que a gente poderia estar conversando sobre no campo da educação aqui no Brasil, Ana. Pautas como proibição de uso de prenomes neutros nas escolas, uso de banheiros por pessoas trans, homeschooling, escolas cívico-militares. São essas as pautas que se espera que ele leve para a Comissão de Educação da Câmara, Ana. E ele deu sinais disso, inclusive, no discurso que ele fez quando foi eleito. A gente pode ir lá para a revista Fórum, né, que a gente tem ali. Nicolas faz ameaça em tom de ironia ao ser eleito presidente da Comissão de Educação. A gente não vai pegar isso, que eu acho que é importante mesmo estar mais embaixo, Ana. Que a gente pode ver lá, né, sobre o discurso dele. Vamos lá para as aspas no finalzinho da reportagem. Nessa comissão, como presidente, a gente vai realizar diversas audiências, fazer subcomissões, além de, obviamente, fiscalizar a educação do atual governo. Deixar aqui bem claro que vamos fazer uma comissão bastante plural, com o objetivo de debates de ideias, de posicionamentos, realizações de audiências públicas e participação da sociedade civil. Tudo muito bonito. Até chegar ali, hein, debateremos também outros temas importantes para a educação no nosso país, como o homeschooling e a questão da violência dentro das salas de aula. Ou seja, o homeschooling foi importante o suficiente para ser colocado no discurso dele de posse. E daí, gente, eu acho que é bom a gente deixar claro aqui o porquê que isso é uma questão problemática quando a gente fala do homeschooling. que a gente, muitas vezes, vê a extrema-direita falando de proteger a família, mas a gente, muitas vezes, esquece que a família, muitas vezes, é a fonte da violência contra as crianças. E quem é a que protege a criança da violência feita pela própria família? Muitas vezes, é a escola. Você isola a criança da escola, essa criança, ela está totalmente vulnerável à violência que pode vir do próprio seio familiar. Então, isso é muito preocupante quando a gente fala de homeschooling. Isso para não falar da questão da própria qualidade e da ideologia. sim, vou falar disso, e da ideologia que pode ser colocada aí pelo homeschooling, né? E eles falam que a escola é quem vai trazer a ideologia, sendo que, muitas vezes, a ideia do homeschooling é justamente para que eles possam isolar a pessoa da criança da diversidade de ideias e possam incutir nela a própria ideologia. Para que ela tenha apenas uma única visão, né? Exato. Mas, enfim, além do governo aí, com essas medidas que a gente já colocou, Ana, a gente está vendo também uma articulação de parlamentares, né? Para tentar segurar o estrago. Eu vou trazer o exemplo aqui, um exemplo do tweet que a Samia Bonfim fez sobre esse assunto, né? Que ela vai falar ali para a gente que, Com orgulho, serei titular da Comissão de Educação da Câmara representando o pessoal. Lutaremos com coragem na defesa da educação pública e de qualidade que respeite a diversidade e garante os direitos. E como não há protótipo de fascista transfóbico que possa nos impedir. Como fizemos na CPI do MST, vamos à luta. A Samia, junto com outras representantes aí da esquerda, como a Talíria Petroni, etc., fizeram um trabalho magistral na CPI do MST e esperamos algo tão bom quanto na Comissão de Educação. Tem uma reportagem da Carta Capital, Ana, que a gente não precisa trazer aqui, eu só vou citar, que falou de vários outros parlamentares que já estão se comprometendo com isso, como o do pessoal, Luciene Cavalcante, do PT, Fernando Mineiro, do PDT, Edilvão Alencar, e do PSB, Ataba Tamaral. Então, você vê assim, tipo, realmente formando uma frente ampla de esquerda aí, né? Eu sei, frente ampla de esquerda, mas enfim. A gente está indo desde o pessoal até o PSB, então, ok. Para realmente tentar fazer, segurar. E quando o pessoal da Carta Capital perguntou a eles como eles fariam isso, o tipo de ideia que apareceu foi obstrução das pautas ligadas ao bolsonarismo, blindagem do ministro da Educação, que com certeza será atacado, e também usar o regimento para fazer requerimentos de urgência nos projetos que eles consideram importantes e que a comissão tente segurar. Ok. É isso, é essa a briga, e daí isso é a briga que a gente está vendo do governo, a briga que a gente está vendo dos parlamentares. Daí cabe a nós aqui, como imprensa, ficar de olho, né, Ana? E cabe a você que está em casa também se mobilizar politicamente para fazer a sua parte aí. Existem várias maneiras de fazer isso, de manifestações, a participação em partidos, coletivos, etc., que a gente vai ter que cobrar, porque não dá para ficar quieto diante de um absurdo desses. É, vou começar por esse ponto, assim, né, não dá, em política não dá para descansar. Eu sei que a gente viveu tempos muito difíceis, lutamos, 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 mas chegou uma hora, não, agora, agora, conseguiu, deu. Não dá, não dá para descansar. Não dá para descansar e não dá para distrair, enquanto, né, gente, como, né, o Nicolas Ferreira está eleito ali com muitos votos. E aí você fala, não, mas está tudo bem, é só um. Mas espera, olha onde uma pessoa que fez a irmã fazer vídeo de uma aluna trans no banheiro da escola, né, onde esta pessoa está, na comissão de educação, né. É, então, assim, e uma pessoa que tem esse histórico, né, de se preocupar demais com as pessoas trans na escola e menos com as condições das escolas, como o pessoal no chat aqui apontou, né. Tem escola, falta luz, falta água, falta isso, falta aquilo, falta até banheiro, mas ele está preocupado com quem vai usar, né. Quem vai usar qual banheiro é a preocupação grande ali. É, então tem que ficar de olho mesmo. Fico muito aliviada, Sofia, com a perspectiva que você traz também de ter ações possíveis, né, que se contraponham à presidência do Nicolas na comissão de educação. Então, a gente se sente um pouco menos desamparado, né, sabe que não vai ser fácil, né. A função da presidência, ela tem potencialidade ali para facilitar determinadas coisas, para complicar outras, né. É uma posição estratégica, sim, mas a gente não tem, não está sozinho, abandonado à ideologia e aos desejos do Nicolas, especificamente. Tem gente brigando ali e tem plano, né, de como brigar e como fazer oposição a ele ali dentro. Me deixou um pouquinho mais aliviada esse corte, Sofia, muito obrigada, porque eu estava, assim, pensando agora, agora deu ruim, né. Pois é, e como eu falei, agora é a gente ficar em cima porque esses parlamentares não vão conseguir fazer isso sozinhos, né. Exatamente. O governo não vai conseguir fazer isso sozinho. Exatamente. A gente tem que ficar em cima. Exatamente, como eu estava dizendo, não dá para descansar, não. Política é todo dia mesmo. Ficamos por aí? Ficamos por aí. Ficamos por aí. Para quem está assistindo ao vivo, a gente volta em instantes. Vocês, pelo amor de Deus, pensa bem quem vocês votam para deputado. É disso que eu estou falando. Ficamos por aí. Ficou por aí. Ficou por aí.